Tem 21, processo art. 8.500, 26.03.2011.1. Petições interpostas pela Eletro-Góis S.A. em face do despacho 4.111 de 2013, que aprovou o quarto termo aditivo ao contrato de concessão nº 6 de 93, celebrado entre as centrais elétricas de Rondônia e Eletro-Góis. Diretor-relator, doutor Reive Barros. Por meio do despacho nº 4.111 de 3 de dezembro de 2013, a ANEL decidiu aprovar o valor total do investimento da OHR Rondon II, no valor de R$ 232.447.468,50, atualizado monetariamente para agosto de 2011, correspondente ao investimento total da usina na subestação e na linha de transmissão. Aprovar o valor da subrogação no valor de 50%, do total do investimento da OHR Rondon II, a serem pagos em três parcelas iguais, sendo a primeira em 30 dias a contada publicação desta decisão, e aprovar o quarto termo aditivo ao contrato de concessão nº 006 de 1993, celebrado entre as centrais elétricas de Rondônia S.A., Ceron e Eletro-Góis S.A., com vistas a reduzir o preço praticado nos termos da cláusula quinta sobre cláusula sexta do referido contrato de concessão, conforme o cálculo a ser novamente realizado pela SRE. Em 9 de janeiro, a Eletro-Góis interpôs requerimento administrativo para suspensão do pagamento do benefício da subrogação à CCC, deferido conforme o despacho 4.111, de 2013, até que seja definida a tarifa a ser praticada para a remuneração do seu serviço de geração de energia. Por julgar-se incompetente para o julgamento do requerimento liminar, o diretor-geral, através do despacho 254, em 2014, não reconheceu do pedido cautelar interposto e encaminhou o processo por sorteio do diretor-relator. Em 10 de fevereiro de 2014, o processo foi a mim distribuído. Em 24 de fevereiro, a interessada interpôs nova petição, na qual indicou a necessidade de correção de erro material constante no despacho 4.111 e apresentou novos questionamentos relacionados ao mérito da decisão consubstanciada naquele despacho. Em 25 de março, a Eletrogois apresentou mais um pedido administrativo, no qual requereu revisão do despacho 4.111, no sentido de que a concessão da subrogação seja concedida sem a redução do preço praticado no contrato celebrado entre a interessada e a CEROM. A decisão a ser tomada neste processo estava relacionada a outro processo cuja instrução estava inconclusa à época, quais sejam a análise do pleito do reequilíbrio econômico-financeiro de concessão, isso foi analisado anteriormente pelo doutor Jirosa, repactuação do contrato de compra e venda de energia CEROM, PCH CEROM, nos processos 42.500, 48.500, o 50.37 e o 51.43. O primeiro processo citado ainda não foi deliberado e o segundo foi pelo doutor Tiago em 12 de dezembro de 2014. No âmbito dos processos de repactuação e de penalidade aplicada pela CCE, a diretoria estabeleceu diretrizes para tal repactuação e suspendeu liminarmente a aplicação de penalidade e exigência de garantia financeira pela CCE até março de 2015, é o relatório. A procuradoria analisou a legalidade do despacho 4.111-2013, de modo que ela opina pelo indeferimento das petições da Eletrogóis. Trata-se da análise de petições interpostas pela Eletrogóis, quais sejam, requerimento de suspensão do pagamento do benefício da subrogação à CCC até a definição da tarifa a ser praticada para remuneração do seu serviço de geração de energia e a indicação de erro material constante no despacho 4.111 e novos questionamentos relacionados ao mérito daquela decisão. Com relação à suspensão do pagamento de benefício, o despacho 4.111 reconheceu o direito a recebimento de subrogação da CCC ao empreendimento, estabeleceu o valor a ser subrogado e determinou que tal recurso fosse revertido à motocidade tarifária a partir do aditamento do contrato de concessão número 0693. O disposto na alínea C do referente de despacho estabeleceu a aprovação do termo aditivo ao contrato de concessão firmado entre a Eletrogóis e a CERON com vistas à redução do preço praticado. Entretanto, o novo valor ainda não havia sido fixado, pois ainda seria calculado pela ANEL. Do texto do voto e da discussão no momento da deliberação, conclui-se que a concessão da subrogação estava condicionada à redução indicada. Cabe observar que o regime de preço aplicável à UHE Rondon manifesta-se no segundo termo aditivo do contrato de concessão, o de número 0693. Entretanto, a relação comercial entre a Eletrogóis e a CERON está consubstanciada no contrato de compra e venda de energia 093, e, dessa forma, a eficácia das alterações no preço e no reconhecimento dos custos do contrato de concessão depende de decisão que repercuta em aditamento à relação comercial do CCVE de 93, ou seja, o comando do despacho 4111 é válido tanto para o contrato de concessão quanto para o contrato de compra e venda. Diante da ausência de definição do valor do contrato, a Eletrogóis apresentou requerimento aqui analisado conforme o trecho que é transcrito a seguir. Então, a Eletrogóis faz a sua petição. O pedido do agente consiste na suspensão dos pagamentos do benefício da subrogação à CCC até que seja definida a tarifa se aplicada no seu contrato de compra e venda junto à CERON. Isso porque a decisão da diretoria reconheceu o direito da subrogação da CCC, condicionou tal subrogação à redução do preço praticado no contrato de concessão, conforme o cálculo a ser realizado pela SRE, atual SGT. Nas petições interpostas, o agente buscou questionar o valor a ser subrogado e a respectiva redução do valor da tarifa praticada, dado que a SRE ainda não havia definido a redução da tarifa, a empresa requeriu a suspensão da subrogação até que tais valores fossem apresentados e ela tivesse a oportunidade de avaliar seu plano de investimento e tomar as medidas cabíveis. Considerando que o processo relacionado ao equilíbrio econômico-financeiro estava diretamente vinculado ao processo de subrogação da CCC, a empresa concluiu ser fundamental que a ANEL examinasse os dois processos concomitantemente, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de serviço público de geração. Vale observar que, de acordo com a informação da Eletrobras, através do Fax 819-2014, Fax 819-2014, a Eletrobras gestora da CCC, os valores relativos à subrogação do empreendimento foram pagos em juízo, em atendimento a notificações judiciais recebidas pela ANEL e a Eletrobras. Ademais, em 2 de dezembro de 2014, a ANEL deliberou os processos nº 48.55037-2007, dígito 2, e o 48.515143-2014, dígito 15, no sentido de estabelecer parâmetros regulatórios para a necessária conclusão do aditivo do contrato de compra e venda de energia. referente à PCH-012. Hoje foi deliberado o processo nº 48.54086, na Relatoria do Dr. Jurosa, que analisou o pedido de reconsideração interposto pelo Eletrobras S.A. contra o despacho nº 4277-2013, que negou a solicitação de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nº 6993 e dispôs sobre o cálculo do impacto de subrogação na conta de consumo de combustíveis. CCC de cerca de 50% do investimento aprovado pela UHR Rondon, em prol da motricidade tarifária no preço de venda de energia às centrais elétricas de Rondon e S.A., conforme o despacho 4.111. Diante da execução do pagamento da deliberação ocorrida em 2 de dezembro de 2014 e da deliberação do processo 48.500-486, entendo que o pedido de suspensão do pagamento dos valores relativo à subrogação da CCC perdeu o objeto. Portanto, aquela solicitação de que não fosse efetivado o pagamento até que fosse definido o valor da redução ou não da tarifa, ele perde o objeto da suspensão, uma vez que a Eletrobras, por uma decisão judicial, foi obrigada a fazer o depósito em juízo. Com relação aos questionamentos ao despacho 4.111, a Eletrobras apresentou requerimento em que indica o erro material no despacho 4.111 e questiona o mérito da decisão ali consubstanciada. Em análise de admissibilidade, verifica-se que o requerimento não deverá ser reconhecido tendo em vista o exaurimento da esfera administrativa. A deliberação consubstanciada no referente do despacho não apresenta ilegalidade, posto que foi suportado pelo parecer 0471 de 2011 da PGE, parecer esse emitido em 26 de julho de 2011 e atende ao que determina a legislação e as cláusas do contrato de venda de energia da UHE Rondon 2. Nesse sentido, o campo transcreveu o disposto no citado parecer e a seguir tem o parecer. Assim, diante da ausência de ilegalidade e do fato do que o assunto fora deliberado em outra instância no âmbito administrativo, concluo por não conhecer a petição interposta em 24 de fevereiro de 2014. Já em relação à indicação do erro material, reconheço a necessidade de ofício efetuar a correção. dessa forma, na linha C do referido do espaço, onde se lê aprovar o quarto termo aditivo ao contrato de concessão número 006 de 1993, celebrado entre as centrais elétricas de Rondônia, S.A., CERON e a Eletrogois S.A., deve ser lido aprovar o quarto termo aditivo ao contrato de concessão número 006 de 1993, celebrado entre a União e a Eletrogois, ou seja, ao invés de ser CERON, será União e a Eletrogois. Diante do exposto do que consta no processo 48.500 2603 de 2011, dígito 1, voto por, primeiro, não conhecer o requerimento de suspensão do pagamento de benefícios da subrogação à CCC até a definição da tarifa ser praticada para a remuneração do seu serviço de geração de energia elétrica, tendo em vista a sua perda de objeto. Segundo, não conhecer a petição com questionamento relacionado ao mérito da decisão consubstanciada no referente do despacho número 4.111 de 2013, tendo em vista o exaurimento da esfera administrativa. E terceiro, de ofício corrigir o erro material constante no despacho número 4.111 de 2013, no sentido de substituir na linha C centrais elétricas de Rondônia S.A. CERON pela União. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por não conhecer o requerimento de suspensão do pagamento do benefício da subrogação à CCC até a definição da tarifa a ser praticada para a remuneração do seu serviço de geração de energia elétrica, tendo em vista sua perda de objeto. Também não conhecer a petição com questionamentos relacionados ao mérito da decisão consubstanciada no referido despacho 4.111 de 2013, tendo em vista o exaurimento da esfera administrativa e, por último, de ofício, corrigir o erro material constante do despacho 4.111 de 2013, no sentido de substituir na linha C as centrais elétricas de Rondônia S.A. pela União. Próximo item.